Mariana, um evento como esse, o EXT, que reúne todo o mercado de produção, discute bem o que é a produção brasileira hoje. Em que momento, qual o tamanho do que a produção brasileira faz no audiovisual? Nossa, cara, é uma potência, né? Se você pensar a produção audiovisual brasileira há 10 anos atrás, você olhar hoje, não em termos só de volume, mas no reconhecimento. Todos os prêmios, em todos os festivais, com o cinema, as séries, os nossos comerciais, eu acho que, enfim, o audiovisual hoje vive, sem dúvida nenhuma, o seu melhor momento. No ano passado, foram mais de 4 mil títulos registrados na ANSINE, de produção brasileira, de exportação, foram mais de 40 milhões de dólares. E os números são super animadores, né? E eu acredito que, nesse momento de transformação, a gente ouviu muito aqui no EXT, as marcas estão cada vez mais olhando para o audiovisual, procurando bons contadores de história para poder engajar, para poder sensibilizar, enfim, os consumidores. Então, eu acho que, cada vez mais, é um setor extremamente estratégico, né? Para a comunicação das marcas, em geral. Meu, a gente está super animado de estar aqui e é muito legal ver o quanto o mercado está crescendo, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo muito, a gente sai de um contexto onde as marcas faziam formatos de propaganda e a gente passa para esse contexto onde os formatos são infinitos, né? Então, assim, é super legal ver o nível que a gente vem encontrando de qualidade e a gente vem se surpreendendo. Acho que Rock in Rio foi um exemplo do que a gente conseguiu produzir dentro do evento real time, do dia para o dia, a qualidade que a gente levou para a timeline das pessoas. E a gente está experimentando vários olhares, assim. Então, eu acho que essa aproximação das produtoras, dos criadores de conteúdo com as marcas tem feito com que o nosso universo narrativo, assim, esteja bombando. Laís, você tem uma experiência enorme em produção, muito além da publicidade, e conhece bem os outros mercados também. Em que momento a gente está na qualidade, no produto final, no volume de trabalho, no volume de verbas em relação a outros grandes mercados de produção? Bom, primeiro, assim, tem que destacar que a gente está vivendo hoje no Brasil um dos melhores momentos do nosso audiovisual, que é resultado de uma política pública consistente, que estimulou o nascimento de novos roteiristas, que introduziu novos talentos, que amadureceu os nossos técnicos. Mas, assim, a gente pode afirmar que a gente está vivendo realmente o nosso melhor momento porque a gente tem uma diversidade de gêneros de filmes sendo feitos para todos os públicos. A gente tem um reconhecimento internacional do nosso produto audiovisual. O setor audiovisual no Brasil hoje, ele é tão importante, ou mais até em números, do que o setor têxtil, do que o setor farmacêutico. A gente contribui no PIB mais do que esses outros setores. Então, assim, a gente pode dizer que é uma indústria. Nós somos a indústria do audiovisual, recolhendo impostos, com números de empregos, vendas de produtos. E a gente tem tudo para crescer ainda mais. Bom, a publicidade brasileira sempre foi muito valorizada. A gente é muito criativo, porque a gente aprendeu a fazer com poucos recursos, com poucos equipamentos. E agora a gente está tendo mais acesso aos recursos, as coisas estão chegando e tal. Então, eu acho que o Brasil está bem, apesar do momento do país não ser muito favorável. A gente é guerreiro, a gente sobrevive e consegue se destacar, apesar de tudo. A gente tem talentos incríveis, profissionais competentíssimos. Eu trabalho muito para o mercado internacional e eu vejo que a gente não deixa nada a desejar para o mercado lá fora. Eu sou bastante confiante, bastante otimista na nossa capacidade, na nossa entrega, no nosso talento. Acho que a gente tem um dever de acabar com essa síndrome do vira-lata, de que a gente é pior do que lá fora. Porque filmando lá fora ou filmando aqui, você vê que a gente está tão bem, se não melhor, quanto muitos países que podem ser considerados melhores, mais envolvidos na questão da produção. Acho que a gente tem todos os equipamentos necessários, os nossos profissionais são maravilhosos. E eu acho que o Bluesman, por exemplo, ganhando uma repercussão internacional tão grande, é um bom exemplo disso, que a gente consegue fazer coisas aqui no Brasil que são tão boas quanto qualquer coisa feita lá fora. Tati, você foi a única brasileira a estar no set de filmagem de Rei Leão, do live action. Como é que foi essa experiência de participar de uma produção desse tamanho? Ah, foi uma experiência incrível, né? Imagina, Rei Leão fez parte da minha infância, então poder trabalhar nele foi um privilégio. Você trabalhou em que parte exatamente, assim, no que dá para lembrar um pouquinho da sua parte ali dentro? Eu fiz a parte de iluminação e de efeitos especiais, então se vocês virem lá a cena final do Simba subindo a Pedra do Reino, aí vocês lembram de mim porque eu trabalhei naquela cena. Trabalhei na briga do Scar com o Simba também, muito fogo, fumaça, assim, efeitos especiais que eu trabalhei no set de filmagem. Qual é a maior dificuldade de trabalhar num live action, né? De pegar animais e tentar personificar isso de alguma forma sem que fique muito artificial? É, eu acho que esse foi o maior desafio, assim, fazer os animais parecerem reais, mas ainda assim não serem tão cartunizados. Mostrar a expressão e o sentimento, mas de uma maneira suave, realisticamente. Eu tenho a obrigação de falar desse Free the Bid, sou embaixadora do Free the Bid no Brasil, agora do Free the Work no mundo. É um movimento que leiteia a igualdade de gênero, né, nos orçamentos de filmes publicitários. E eu tenho um dado muito interessante que quando a gente começou em 2017, 87% dos filmes publicitários eram dirigidos por homens e 13% por mulheres. E agora, dois anos depois, essa mesma pesquisa que eu levantei, nós aumentamos para 19% o número de diretoras aqui. Então, eu acho que o momento que a gente passa hoje, estamos caminhando para cima no que diz respeito à igualdade de gênero. Tem muito trabalho a ser feito, mas eu acho que as agências, os clientes, eles já começaram a entender que é tudo sobre dar oportunidade dessas mulheres mostrarem o seu trabalho, que a gente vai começar a equalizar isso, porque talento é talento, né, o que a gente precisa é dessas oportunidades. Falando de uma produção desse tamanho, Hollywood, você está há muito tempo trabalhando lá fora, a gente está muito longe do que se faz lá fora hoje? Olha, eu acho que aqui no Brasil a gente tem artistas incríveis, assim. A gente vê produções super legais, qualidade técnica, eu não vejo diferença. A única diferença que eu vejo é que a demanda aqui ainda é um pouco menor. Na questão de budget, talvez, na verba, a gente ainda está muito longe? Isso, a gente ainda está muito longe, porque é isso, assim, quanto mais demanda a gente tiver, mais dinheiro vai ser alocado para isso. Quanto mais dinheiro você tem numa produção, o mais incrível é aquele filme. Então, a gente percebe que isso está concentrado claramente nos Estados Unidos, está claramente concentrado na Inglaterra, mas, assim, a gente não fica atrás no que diz respeito à qualidade, eu acho que a gente fica atrás no que diz respeito à grana. Mas, assim, dá o dinheiro aí que a gente faz. Eu acho que hoje a produção, ela está nesse momento de se reconectar com as demandas do cliente, com as necessidades do mercado e fazer filmes lindos e que atendam as necessidades do cliente. Nós temos excelentes técnicos, excelentes diretores e diretoras, estúdios de finalização, locadoras de equipamentos, produtoras capacitadas, só que a gente precisa mais, né? Precisa mais e eu acho que as coproduções internacionais, de fato, cada vez mais elas revelam que é um caminho certeiro que outros países já adotaram. A gente está num patamar super interessante, o momento é super oportuno, principalmente quando você pensa no câmbio, né? Na taxa cambial que hoje está mais acessível para esses projetos. Então, sim, eu acho que vivemos, assim, um momento promissor.